oi pessoal tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês fazendo um box né de um produto que chegou pra mim é hoje aqui ontem ontem de tarde eu não tava aqui em casa mas tá aí né é uma película de vidro pessoal eu até fiquei meio receoso de fazer um box de uma película de vidro né que não é muito ligado assim com tecnologia e é né porque vai ser o que vai proteger a tela do seu smartphone né pessoal eu decidi fazer o um box desse produto porque é muitos um box que eu vi de película de vidro a película vem quebrada vem toda despedaçada alguma coisa assim e eu queria ver como é como vem né nessa loja e também para dar uma indicação para vocês de qual loja comprar no exterior né pessoal que você vai ter a segurança de chegar a sua película de vidro aí para você colocar no seu smartphone que normalmente os smartphones que a gente compra importado né não tem película de vidro aqui dentro do brasil pessoal vamos lá né as explicações feitas vamos para um box é como dá para vocês verem bem dentro de uma caixa né uma caixinha bastante reforçada só de vir nessa caixinha que já meus olhos já se enchem aqui né pessoal porque fico bastante feliz o que dá para ver que a qualidade da da loja é muito boa na questão de envio né se todas as empresas mandassem as coisas assim para o brasil não ia evitar muitas coisas quebradas e tudo mais aqui os os dois paninho né para limpar é esqueci de falar pessoal demorou mais ou menos um mês e pouco para chegar eu vou mostrar para vocês aí na edição aí o caminho da entrega né vem essas espuma aqui tipo de espuma aqui por baixo ó parece bem resistente pessoal inteirinha viu parece um bom é esse que é o meu xiaomi 5s plus no é só o meu xiaomi 5s plus tem perfeito estado pessoal com vocês podem ver Perfeito estado mesmo Sem nenhum arranhão, pessoal É, essa loja aqui vocês podem confiar, viu? Com certeza Eu vou deixar o link aí na descrição, pessoal Pra vocês Darem Derem Puderem dar uma olhada, né? Se quiserem verificar se tem de seu smartphone aí Importado, né? E Como vocês puderam ver É de qualidade mesmo, pessoal A entrega foi até rápida Eu tô acostumado com Demoras superiores aí a 40 dias, né? E muito, muito mais Graças aos Correios Mas parece que agora os Correios estão trabalhando melhor aqui Acordaram, né? Porque tá chegando a eleição também, né? Aí as Começam a trabalhar Tudo começa a funcionar direitinho aqui no Brasil Eleição é uma mágica É um santo remédio pra tudo Tudo quanto é problema, né, pessoal? É... O vídeo foi curto Eu não vou mostrar colocando no celular, né, pessoal? Porque É coisa simples E Breve vou trazer Um vídeo mostrando A qualidade, né? Das fotos tiradas por esse smartphone E filmagens também Ele tem suporte a filmar em 4K Tem Câmera lenta Tudo mais aqui Disponível Aí vou fazer um teste bem Completo pra vocês E também vou fazer um teste do AnTuTu nele Testando alguns jogos, né? Como vocês já viram alguns jogos Já bem pesados O PUBG e tudo mais Mas vou trazer outros jogos também Que Mais populares, né? Bom É isso, pessoal Que eu queria passar pra vocês aí no vídeo Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Pra ajudar o canal a crescer Cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda no canal Se inscrevam E se já são inscritos Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir vídeos novos De Tertz Unbox Gameplay Unbox Gameplay Tutoriais e tudo mais Relacionado à tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Se quiserem compartilhar o vídeo aí Pra ajudar o canal a crescer mais E ser mais divulgado aí no YouTube O Façam, pessoal Que vai ser de grande ajuda Pra mim aí, né? E para o nosso canal aí Cada vez Aparecer mais E serão nacional, pessoal Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau